Dona Maria tá com o coração apertado. É que ela veio visitar a família em Goiânia, mas chegou a hora de ir embora. Agora é encarar as 36 horas de viagem de ônibus até Castanhal, no Pará. Se fosse de avião, seria bem mais rápido. Só que... Ah, eu tenho medo de avião. É um medo. É, mas nem todo mundo deixa de viajar de avião por medo, não. Débora é economista e de números, ela entende. Hoje, está viajando de São Paulo à Imperatriz, no Maranhão, de ônibus. Já a volta vai ser pelo ar. No mês de julho as tarifas aumentam bastante e como eu vim com mais duas filhas, aí não ficou viável. Para aguentar tantas horas de viagem, é preciso ter um mínimo de conforto. Este ônibus, por exemplo, está indo para Teresina, no Piauí. Muitas horas de estrada. Mas olha só, aqui é bem espaçoso. Tem um apoio para as pernas. O banco, ó, deita bem. Dá para relaxar durante a viagem. Ainda de quebra, assistir uma televisão. Outra vantagem é poder levar a bagagem sem pagar nenhum centavo a mais. Beatriz está indo para o Pará. Se fosse de avião, ia gastar uma nota só para despachar as malas. A gente optou pelo ônibus, né? Fica melhor. Demora um pouco, mas vale a pena. Este especialista conta que nem sempre a viagem de ônibus é a mais barata. Quem se programa com antecedência consegue encontrar passagens de avião bem mais em conta. Para a última hora, o avião não é recomendado. O preço fica muito alto, porque as companhias têm custos muito elevados e acabam tendo que jogar o preço lá para cima. Agora, se você consegue se planejar com antecedência de 60 dias, por exemplo, o preço da passagem de avião, a não ser que seja um trecho muito curto, como Brasília ou Palmas, o preço da passagem de avião vai ser menor do que a de ônibus. Foi o que fez a Divina. Ela comprou as passagens de avião para São Paulo três meses antes da viagem. Pagou R$ 300,00 ida e volta. Se fosse de ônibus, sairia até mais caro do que isso. Sim, e de carro também, né? Porque a gente já foi várias vezes de carro também, fica mais caro, eu acho. E demorado, né? Luiz Henrique também se planejou e conseguiu comprar a passagem de avião para Florianópolis num preço bom. Nem cogitou a possibilidade de ir de ônibus. A viagem de avião tem muito mais conforto e se você se preparar, você consegue economizar também. Então é uma viagem mais rápida e você consegue aproveitar mais seu tempo com a família. Nós fizemos uma pesquisa e a diferença é assustadora. Uma viagem de Goiânia a São Paulo de ônibus sai por R$ 320,00. De avião, é mais que o dobro se a passagem for comprada em cima da hora, R$ 770,00. Mas veja o que acontece se o passageiro se programar e comprar com dois meses de antecedência. A tarifa cai para R$ 198,00. R$ 122,00 a menos que a passagem de ônibus. A aviação é uma atividade empresarial que gera muitos custos que não estão sob o domínio da companhia. Então tem o clima, tem o preço do combustível que varia muito, você tem aí fatores financeiros, um custo operacional muito alto. Então se a empresa fizer o mesmo preço para quem compra na última hora e para quem compra antes, todo mundo vai deixar para comprar para a última hora e ela não consegue manejar seus custos com eficiência. O conforto do ônibus ou a agilidade do avião? A escolha nem sempre é fácil, mas quem opta por encarar as estradas brasileiras tem a certeza de que uma viagem de 36 horas não é nada fácil. Eu faço crochê, eu leio livros, eu durmo. хочу para o avião... Obrigada.